Você sabia que o seu produto, o seu serviço, a sua empresa pode alavancar muito as vendas quando você posiciona muito bem a sua imagem corporativa? E além disso, você ainda trabalha a sua autoestima? Hoje a nossa convidada é a Vanessa Brites, ela é fotógrafa de eventos corporativos, sociais e agora efetivamente em retrato corporativo e juntamente o projeto chamado Metamorfose que faz o resgate da sua autoestima, trabalhando com fotos sensuais, com fotos para realmente ilustrar o quão poderoso você é e às vezes esquece por conta do dia a dia. E assim também reforçando no retrato corporativo, porque a autoestima reverbera em todos os aspectos da nossa vida. Vem conhecer o trabalho dela, está muito legal! Vanessa Brites, quanto tempo, né? Seja bem-vinda ao nosso sofá! Olha, estamos no sofá hoje, muito mais intimida, estamos com o nosso All Star! Minha marca registrada, né? Como que eu vou vir de salto bater papo com você, você toda do All Star? Olha, eu tenho que ir no mínimo, né, ali de acordo, né? E esse tipo de bate-papo, né, cabe a gente uma informalidade, né? Cabe a gente conversar, porque é isso que a gente vai fazer, a gente vai conversar. A gente, eu escolhi aqui, Vânia, assim, a gente está no Tangaroa Hall, aqui em Taubaté, gravando, e eu escolhi bem no meio da pista, a gente está, vocês estão vendo aqui o fundo do Tangaroa, porque era onde a gente, eu como ex-cerimonialista e você como fotógrafa de casamento, era onde a gente mais ficava, era na pista de dança, trabalhando no meio dos eventos, né? Então, trazer você aqui contextualiza muito isso, né? Eu já não faço mais parte disso. Saudades, inclusive, de trabalhar junto com você no casamento, que era maravilhoso. Quero dizer que ela era fantástica, gente. Fantástica. Era mesmo, era mesmo. Isso aí. Mas não, agora, né, outras coisas. Outras focas, exatamente. E você também, né? Sim. Dá também casamento, mas agora está trazendo umas outras propostas, né? Com certeza. Fala um pouquinho de você, você está há oito anos no mercado, o que você já fez nesse tempo? Então, faz oito anos que eu fotografo, né? Que eu trabalho com fotografia, e nesse meio tempo eu já fiz de tudo, né? De tudo um pouco. Então, eu comecei, na verdade, trabalhando com os bebês, lembra? Lembra. Então, no comecinho eram as gestantes, os bebês, mas eu não me adaptei em fotografia de newborn, não era minha praia, então eu mudei. Claro. Porque foi onde eu fui para casamento, para os eventos, né? Em geral. Me encantei por debutantes, casamento, aniversários, fiz muitos ensaios também, que hoje eu continuo, né? Hoje o meu foco maior são os ensaios, ao invés de eventos, apesar de fazer alguns ainda. Mas nessa trajetória toda, eu trabalhei com muitos eventos, né? A gente trabalhou muito juntas, né? E com fotografia de ensaios, principalmente ensaios femininos, né? Que foi um foco grande que eu dei e dou até hoje. Mas basicamente foi isso. E hoje, o meu foco maior é a fotografia para negócios, né? Os retratos corporativos, os editoriais de moda, tudo mais nessa linha e com os ensaios femininos. Que legal, né? Exatamente. Vamos lá, então. Você está hoje focando, então, no corporativo? Isso. No retrato corporativo? O que que é? O que que acontece? Hoje em dia, principalmente com a pandemia, né? Quando entrou a pandemia, a gente viu uma necessidade de ser digital. Sim. Porque a gente precisou se distanciar. Então, tudo era mundo digital. E então, a gente tinha que colocar a cara na internet. E muitas pessoas não querem aparecer, porque falam. Primeiro que tem muita gente que vende produto e fala. Por que que eu tenho que aparecer se eu vendo produto? Quem vende produto? Então, a gente faz muita conexão com o ser humano. Então, a fotografia para negócios, né? O retrato corporativo é para valorizar você, que é o empreendedor ou a empreendedora. Então, você é a sua marca, você é a cara da sua marca. Então, você tem que estar ali aparecendo. Você precisa criar essa conexão com o seu cliente. Porque quando a gente vai comprar um serviço, um produto, a gente quer saber de quem a gente está comprando. Sim. Antes de comprar o produto. É diferente dessas marcas, por exemplo. McDonald's da vida aqui, são marcas que já estão na mídia, mas assim, já estão lá em alta. Mas nós, como microempreendedores, a gente precisa sim colocar a nossa face ali. É. Hoje o mercado pede isso, né? E a gente precisa dessa conexão, justamente por ser do mundo digital. Então, você perdeu essa questão da conexão com o humano. Então, para ter esse resgate, para a gente conseguir se reaproximar das pessoas, precisa disso. Aparecer, aparecer e aparecer. E a sua imagem fala muito sobre você. Quem é a Tati? Então, quem que é a Vanessa? Quem é o empreendedor por trás desse negócio? Então, a sua imagem vai poder... Ela fala mais do que mil palavras, né? Então, quando você vê um retrato, independente do que seja, você consegue ler aquela imagem. Então, quando o cliente lê você através da sua imagem, ele consegue criar aquela conexão. Então, por isso dá a importância dos retratos corporativos, para você se posicionar no mercado. Para você mostrar uma seriedade mesmo, né? Ah, mas Vanessa, eu só faço foto de celular. Claro, não tem problema nenhum você fazer foto de celular. Mas, qual é o nível que você quer atingir? Se você quer atingir um nível acima de valor, você quer agregar valor para a sua marca, você tem que investir na sua imagem também, né? Então, quando você vai comprar uma roupa, por exemplo, um exemplo básico, vai no casamento, já que a gente trabalhou tanto com casamentos. Ninguém vai de dinheiro igual a gente está agora. Eu não vou assim no casamento. Imagina, a minha imagem, eu não vou. Eu vou fazer o quê? Vou me preparar, vou comprar uma roupa diferente para ir, ou então alugo. Muitas pessoas fazem isso. É a mesma coisa com o seu negócio, você pode se posicionar. Porque a roupa que você vai no casamento tem que estar atrelado com o tipo de casamento. Assim como o dono da marca tem que estar atrelado com o seu produto. Exatamente. Ele precisa representar a sua marca. Por exemplo, eu fiz um ensaio corporativo. Afinal de contas, eu sou uma empreendedora. Então, eu preciso também posicionar a minha imagem. Claro. Tinha roupa social? Não, não tinha tanto assim, porque isso não é a Vanessa. Isso. Isso não representa quem a Vanessa é. Então, no meu ensaio tinha eu de jeans, com uma camisa grande, longa, que eu gosto, com uma blusinha por baixo. E all-star. Tinha uma com salto assim, mas é o tipo de salto que eu gosto de usar. Que é o Anabella, um saltinho básico, com um blazerzinho que eu tenho, que eu uso. Eu não comprei roupa para poder fazer o meu ensaio. Perfeito. Aqui ela é a Vanessa. Também penso assim. Então, tem que representar quem você é. Porque não adianta eu aparecer de pai terina, maravilhosa, de vestido com salto preto fino. Se no dia a dia... Como é que a pessoa vai se conectar comigo se eu não sou aquilo? Então, ela vai sentir nada. Exatamente. Por favor, mas não é essa imagem que você me vendeu. Então, mas aí, como essa leitura mudou, antes até empregos comuns, ninguém se interessava muito pela vida pessoal. Era só cara e crachá, o currículo. E hoje é a vida pessoal envolvida. Como que é a pessoa, dono de um restaurante, por exemplo, ela só quer fotografar o restaurante, a comida e tal. Quando ela não quer aparecer porque ela é tímida, porque ela tem vergonha, ou porque ela tem muita grana, por exemplo, e não quer se expor. Como que você faz? Então, o que que acontece? Existem algumas marcas, né, que me procuram. Inclusive, eu faço assessoria para alguns editoriais de moda, né. Então, muitas pessoas, às vezes, falam, ah, não quero, queria tirar foto somente da roupa com outra pessoa. Então, existem algumas lojas, por exemplo, que contratam modelos, influencers, para fazer o editorial de moda. Então, eu faço muito isso, mas também eu converso muito com essas empresas de você precisa se mostrar também. É importante você aparecer. Eu tenho uma que eu tenho assessorado, né, de acessórios, de joias, e ela tinha muita vergonha, muita timidez. A gente está indo para o terceiro mês de assessoria agora e ela se soltou super. Ela falou, nossa, é muito melhor do que eu pensava. Ela estava tímida, estava com vergonha de aparecer, mas ela entendeu que é ela que vende mais. É simples, quem tem produto, quem vende produto, faz um teste, posta as fotos de produto, continua, mas posta uma foto sua um dia, segurando esse produto, anunciando o produto. Vai dar muito mais curtida quando você aparece do que quando é só o produto. Por que isso acontece? Porque ele se conecta com você. Sim. Então, é importante, sim, você aparecer na sua marca. Então, essa empreendedora que tem a loja de joias, ela aparece usando as joias. Claro. Então, quando é o brinco, é a orelha dela. Quando é o colar, é o colo dela. O cero é no braço dela. Mas para que contratar a outra? Ela é a marca. Sim. Ela é a dona da marca. Então, ela precisa mostrar também que ela usa. Claro. Então, o cliente também vê isso. Ah, então, se ela usa, também posso usar. Claro. É uma pessoa comum. Se ela usa, ela confia nesse produto que ela está vendendo. Exatamente. É claro, quando a gente fala de editorial de moda, muitos querem realmente a pessoa com corpo padrão, modelos, para poder fazer as fotos. Ok. Mas quando você, como eu fiz de uma boutique também recentemente, a dona da loja vestindo as roupas dela. E ela falou que ela começou a vender muito mais depois disso. Que legal. Porque falou, nossa, é uma pessoa real, ela é a dona da boutique, ela usa as roupas. Meu, eu também vou usar. Isso. Se conecta. Perfeito. E cai aquela coisa, né, gente? Só a magra, só a padrão que pode usar roupa ou acessórios, só nela que fica bonita. A outra que está com... Coitada, que não fica nada bonito nela. Imagina. A gente entra em 1,70m, 1,80m, 1,80m, só pode vestir 38m e P em cima. Acabou a vida da pessoa. Imagina. Não, não é assim. Não é assim. Então, a pessoa se conecta. Acaba que ela cria uma identidade justamente por se sentir... Ah, ela também é normal. É. Exatamente. Não é modelo. Eu também posso usar. Então, ela se sente muito mais confortável e mais confiante de consumir o seu produto. Com certeza. Muito legal. Vamos para o próximo bloco. A gente já volta com mais dicas. A gente já volta com mais dicas. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh no Oh no Oh no Oh 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, quem vê uma foto sua corporativa, essa dona segurando, usando seus acessórios, por exemplo, qual é o tipo de conexão que você consegue passar numa foto? É uma foto produzida? Tem que ser uma foto dirigida? Uma foto espontânea? Porque tá dentro de um ramo corporativo, só que não pode também ficar muito formatado, né? Então, como que você une isso pra dar conexão? Claro, então assim, quando a gente faz os retratos corporativos, porque existem vários tipos de retratos corporativos, né? Tem o corporativo onde a gente vai fazer a imagem, é o retrato corporativo, né? Pra poder aparecer a imagem da pessoa. Então, vamos supor que eu vou fazer um retrato corporativo seu. É a Tati? Sou a Tati. Né? Sem muito elemento. Então, é pra mostrar quem é a Tatiana. O ideal seja com roupas próprias, então. Eu nunca peço figurino, eu peço roupa própria. Então, todos os looks são roupas próprias. Porque, primeiro que você já vai se sentir mais à vontade, porque é o que você usa, então te dá segurança. Então, começa por aí. Quando é retrato corporativo, eu não peço figurino. Tá? Então, eu sempre peço, traga roupas suas que você usa. E tem toda uma assessoria antes. Então, quando a gente fecha o retrato corporativo, a gente faz uma assessoria de looks. Então, é tudo conversado junto, tudo planejado. Então, não é uma coisa, vamos chegar aqui e fazer uma foto. Não. É, tem um planejamento. Claro. Além do planejamento do que usar, como usar, existe produção, né? Então, quando, tanto pra homem quanto pra mulher, existe uma produção. Porque, pra foto, você precisa sim, tá, uma make. Mesmo que seja um tratamento de pele. Porque você vai querer mostrar a sua imagem o melhor de si. A maquiagem não modifica. Ela só traz a tua maquiagem que não transforma. Exatamente. Que ressalta. Que ressalta, né? Então, tem a produção de cabelo, maquiagem. Tem a direção, que é muito importante. Muito importante. Isso faz parte do meu trabalho como fotógrafa. E você dirige bem. Obrigada. Dirige, eu sei. Porque a gente trabalhou tantos anos juntos. E as fotos, que todo mundo só aperta o botão lá. Você fala, faz assim, faz assim. Isso faz muita diferença mesmo. Porque, assim, a gente tem que... Isso é a função do fotógrafo, né? Eu acho. Que a fotografia não é só apertar o botão. Não é só apertar o botão. Apertar o botão é a última coisa que você vai fazer. Então, primeiro você vê tudo, né? Pra depois apertar o botão. Então, a direção é muito importante. Existem os retratos também corporativos Lifestyle. Que é o que eu tenho feito com essa marca. Que a gente vai no ambiente dela. É na sala onde ela atende. Que ela vende as joias dela. Que ela recebe os clientes lá. É lá que a gente faz as fotos das joias dela. Legal. Então, isso é o Lifestyle. Então, é no ambiente de trabalho. Sim. Então, pra mostrar o espaço. Então, no espaço que ela trabalha, as fotos são feitas lá com ela. Porque ela é a representante da marca. Então, essa questão da conexão que vai gerar. Porque ela é a dona da marca. Então, se ela é dona e ela usa, eu vou usar. Se ela vende e usa, então eu vou usar. Agora, se a pessoa que vende e não usa, como é que eu vou criar essa conexão? Exato. Tem essa conexão pessoal também, da questão de a pessoa se conectar com o ser humano que você é também. Porque hoje em dia a gente está muito preocupada e a gente precisa mesmo, assim, ver valores. Então, na fotografia precisa estar representado isso. Quem é a Tatiana? Então, na sua fotografia tem que sim estar expressado isso. Então, tudo é elaborado. Não é uma coisa pensada na hora. Legal. Então, tudo é muito elaborado. Muito bom. Nesse corporativo aí, é mais mulher ou mais homem que faz? Quem me procura, a maioria, são mulheres. Eu fiz recentemente de um maquiador, que é o Renê, que inclusive trabalha direto comigo já há anos. E vou fazer um amanhã, inclusive. Vou fazer um corporativo masculino. Então, esse corporativo é o primeiro, é o segundo masculino que eu vou fazer. Mas mais mulheres têm procurado. Mas eu tenho percebido que muitas mulheres estão entrando no mercado de trabalho, no empreendedorismo. Sim. E a mulher, ela é muito mais preocupada com a imagem do que o homem. Sim. Então, tem essa questão também. Mas muitos homens, sim, procuram, né? Para poder fazer o corporativo, porque querem melhorar a imagem e tudo mais. Mas a maioria é mulher. E dali desse retrato corporativo que você continua fazendo, veio a possibilidade de fazer o Metamorfose, né? Que é um trabalho para as mulheres, que é um trabalho de autoestima, não é? Sim. Inclusive, o Metamorfose, ele era o Beleza Real antes, né? Ele é o Beleza Real antes. E começou com você. Foi mesmo. Na verdade, começou com você. O projeto Metamorfose, ele veio antes do corporativo. Que tem me ajudado muito no retrato corporativo, principalmente porque muitas mulheres me procuram, né? Então, acontece muito de virem mulheres e falarem da timidez, que tem vergonha, que não é fotogênica, que não está com o corpo adequado. E por ter feito esse projeto, né? Que ainda acontece até hoje, que é o Metamorfose, ele me ajuda a trazer, a fazer esse resgate da autoestima da mulher. Para ela entender que ela tem, sim, o poder. Nós mulheres temos o poder, independente de como nós estamos fisicamente, enfim. Tem que ser de dentro para fora, né? Então, isso tem me ajudado muito. E eu vou dar aqui o meu testemunho aqui desse projeto. Você me convidou para fazer esse projeto. A gente fez lá no ateliê da Kelly Karina, né? Que fez a maquiagem, disponibilizou lá o espaço dela. Super bonito o espaço dela lá. E aí eram as minhas próprias lingeries, né? Sim. E aí o nosso combinado era. E foi legal, porque eu falei, tá bom, vamos fazer. Só que não vai ter retoque de nada. Não foi? A gente entendeu e eu entendi que não retocou marca de sol, não retocou estria, celulite, cicatriz. Até falei assim, tira uma foto para aparecer bem a cicatriz da cirurgia da coluna que eu fiz. Porque se o nome é Beleza Real, por que você vai enfiar um monte de Photoshop lá? Claro que você deve produzir a foto na questão técnica, mas não disfarçar, né? Nada contra quem se sente bem de tirar foto e fazer ali as adaptações, tirar celulite, não sei o que. Mas o projeto, beleza, a Real tinha que ser assim. E ficou super legal. E é engraçado, porque você, né, tocando nesse assunto, porque a maioria das mulheres hoje em dia, justamente por conta de filtro de Instagram. Então a maioria das mulheres quer o quê? Retocar, quer tirar tudo, quer a pele lisinha. E quando eu faço do projeto, eu converso com elas, né, sempre existe uma conversa antes de fazer o ensaio, né, explicando como funciona o projeto, a gente conversando. São, foram raríssimas. Eu posso contar, tipo, não enche uma mão de quantas mulheres pediram retoque de leve. Foram pouquíssimas. Eu acho que foram três mulheres, eu sei de cabeça quem são elas. Que legal. E deu pra fazer assim, olha, eu me incomodo muito com a minha celulite, eu quero que tira. Teve uma que me incomodava muito com a papada, ela não tava sentindo bem. Ela falou assim, mas se tiver como disfarçar, então a gente fez um trabalho de disfarce. Primeiro na questão do ângulo de foto, mas foram pouquíssimas. Ela falou assim, ai, dá só uma retocadinha, porque aí me incomoda tanto. Mas algo bem leve. Bem leve. E uma outra também que era por conta da celulite. Mas a maioria aceitou. O resto, ninguém falou assim, não, tá tudo bem. E é muito legal, porque eu lembro que eu tava de TPM. Aí eu até falei pra vocês, você falou assim, mas você quer desmarcar? Eu tava inchada. E eu, mulher, né, dois quilos a mais. Eu, particularmente, fico bem inchada. Eu tava muito inchada. Aí você até falou assim, você quer desmarcar? Eu falei, não. Se é o beleza real, por que que eu vou desmarcar? A mulher é assim, menstrua, fica inchada. E aí ganhou muitos elogios por conta disso. E aí tem a grande diferença de esses ensaios que você faz não é vulgar. E eu tava totalmente nua e não apareceu nada. Então é bom até mostrar pras pessoas que elas podem sim fazer um trabalho nua sem ser vulgar, sem aparecer, sem expor o corpo. Pra trazer a essência da beleza da mulher, da beleza pura feminina, da sensualidade da mulher. Porque nós somos, todas nós somos sensuais. A gente tem a sensualidade, né? A mulher tem essa sensualidade. É. Que tanto no ensaio feminino como no corporativo tem que trazer isso. O poder do olhar, porque a mulher tem um olhar marcante. Ela tem uma postura marcante de sensualidade que é diferente do homem. É. O homem representa a força e a mulher essa sensualidade. E ele é mais sexual do que sensual, né? Exato. Então, quando a gente faz o retrato corporativo, eu trouxe isso também para o retrato corporativo. De trazer essa sensualidade, mas mostrando o poder. Natural. É, natural. E do quanto a mulher é poderosa. E isso é muito sensual. Mostrar o poder que a mulher tem na sociedade em questão do empreendedorismo, que tá crescendo muito pra gente, mulher. E como que elas lidam? Como que você vê a autoestima delas? Porque elas devem enxergar a maioria com vergonha, com medo. Porque, se a gente for ver bem, infelizmente, né, gente? A maioria das mulheres não tá feliz com o corpo. A gente nunca tá, né? A gente nunca tá. A gente nunca tá. Eu falo muito, né? A gente conversa muito sobre autoestima, mas eu também. Tem muitas vezes que o meu olho no espelho e falo, nossa, isso aqui... Mas eu preciso olhar pra isso e entender que eu tenho que mudar por mim. Não pra uma sociedade que impõe que você tem que ter um padrão de beleza e que não tem que ter padrão de beleza. Se fosse padrão de beleza, todo mundo era igual. Então, se somos diferentes, temos belezas diferenciadas, né? E cada uma é bonita à sua maneira. E tá ficando meio tudo igual, né? Nada contra, mas tem umas mulheres que estão todas com a mesma cara. Bocão, narizinho, sobrancelha, cabelão, união, por conta de harmonização facial. É, e aí eu fico olhando praquilo e falo, será que eu quero ser igual a... É bonito, é bonito, mas a outra também é bonita, né? Então tem vários tipos de beleza e é legal esse tipo de trabalho pra enaltecer mesmo. Nas fotos que você fez comigo, eu pude perceber em terceira pessoa como era eu, assim, o meu corpo, a minha postura, como era sensual. Eu não tinha prestado atenção. Como que o lance de você dirigir uma foto faz, você tira, você extrai a sensualidade da pessoa de uma forma natural que a gente nem percebe que tá sendo sensual. Depois que na foto você vê, não, olha, eu sou sensual e não sabia. Então você deve despertar muito isso nas mulheres. É, uma coisa que eu falo, né? Que é muito importante dar a direção de um ensaio também, né? Independente de qual tipo de ensaio for. Eu queria que as mulheres vissem através dos meus olhos o que eu vejo, né? Então eu tento trazer isso nas minhas fotos, né? Nos ensaios. Então é o meu olhar. É como eu te vejo. Porque eu vejo que todo mundo é lindo, todo mundo é bonito, todo mundo tem a sua beleza. É. E o legal do ser diferente é isso, é que todos somos diferentes. Então todo mundo é único, cada um com a sua beleza. É. Então é importante essa questão de resgatar isso da mulher e do homem também. Que tem muito homem que tem a autoestima baixa. E entender que sim, eu sou bonita, eu sou bonita do jeito que eu sou. Do jeito que eu sou. Exatamente. É. A gente viu muito isso em casamento, né? Quantas mulheres vão casar? Ah não, eu só vou casar depois que eu emagrecer. Tanto que eu vou ficar bonita. Gente, eu já vi tanta mulher gordinha ou magrinha ou do jeito que ela é. Que ficou absolutamente linda. Sim. Porque é de novo, não é o corpo, é a essência. É. Que aparece. É de dentro pra fora. É de dentro pra fora. E aí não dá nada. E eu já fiz casamento de mulheres que estavam magras, lindas. E quando elas entravam no casamento, elas não brilhavam. Ou seja, deve ter visto isso também. Então você vê o corpo realmente não... Ele auxilia? Ele auxilia. Mas é o que você falou. Tem que ser uma coisa porque você quer mudar ou quer engordar ou quer emagrecer. Por você, não porque a sociedade toda fala. Exatamente. Então quando eu fotografo, eu vejo muitas mulheres que não se sentem à vontade com o próprio corpo. Então a gente conversa, tenta extrair. Pra mulher tentar entender. Conseguir se olhar no espelho e falar. Eu sou linda do jeito que eu sou. Independente. Mesmo que você queira mudar. Porque a gente sempre quer mudar. Ah, tem uma barriguinha aqui, tem aquilo aqui. Mas se olhar no espelho e se amar como você está agora. Aquilo não é definitivo. Isso. Você quem define. E usar essa autoestima pra ok. Então tá. Então não estou legal com o meu corpo. Então, mas olha o que eu já tenho. Então se eu vou melhorar isso, isso e isso. Então usar essa autoestima como motor pra você melhorar aquilo. Você não fez isso? Você não perdeu 12 quilos? Exatamente. Perdi 12 quilos. Eu eliminei da minha vida. 12 quilos em 4 meses. Então... E por que eu consegui? Porque eu comecei a focar na minha saúde, no meu bem-estar. No que a sociedade impõe. Perfeito. Então... E a meta não era emagrecer. A meta era cuidar de mim. Ficar bem pra mim, né? Então quando a gente quer se sentir bem... Porque isso é importante. Então... É. E a gente precisa pensar muito nisso. Porque a fotografia, ela vai revelar quem você é e como você está. Verdade. Então se você não está bem com você mesmo, na fotografia vai... Aparece. Vai aparecer. Aparece, né? Então por isso esse trabalho da metamorfose que eu tenho. Justamente por conta da mulher se sentir bem em como ela está. Pra ela aceitar o corpo que ela tem, aceitar como ela está, se amar. E aí sim, é de dentro pra fora. É. Então pode ser o corpo que for. Vai ser um retrato assim... Espetacular. Vamos para o nosso próximo bloco, a gente já volta. Vamos para o nosso próximo bloco. Transcrição e Legendas Pedro R. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Pra aí sim, você ir pro corporativo com confiança E mostrar o poder que você tem Essa mulher poderosa que você é Porque ela é uma mulher muito poderosa Uma empreendedora assim Maravilhosa que eu tenho Uma admiração imensa por ela Ela vai saber quem é Ela sabe que é ela, de quem eu tô falando E eu admiro muito o ser humano Que ela é, a profissional que ela é, que é espetacular Então a gente já marcou Já tem mudado muito dentro dela Então isso é muito importante também E você que é fotógrafo Tem essa sensibilidade De ver quando o seu cliente não tá preparado É, realmente Então eu senti isso na hora e falei Para, e a gente vai refazer E assim A gente precisa refazer No outro momento, porque não era momento E não é momento agora Assim como tem outros causos Você tem tantos causos Eu tenho muitos Com você Meu Deus Aí a gente vai para uma outra esfera Né, de Os casamentos aí da vida Meu Deus do céu Tantos causos Vou falar de um que foi Você não tava comigo É tão bom que assim É uma coisa diferente Para você ouvir Eu fui Aí entra na sua área De cerimonial A mulher que achou Que fosse cerimonialista Entendeu? Ela achou que ela era Mas ela não é cerimonialista Gente Ela foi assim Finalizou o casamento A cerimônia Que foi a cerimônia No mesmo local da festa E ela é aquela Cerimonialista Que é dona do buffet Que é dona de tudo Ah, certo Não dá certo isso É, não dá certo E nisso Eu sempre faço um checklist Com os noivos Você sabe disso, né Então sempre antes do casamento Eu faço Eu sento com os noivos Checklist Que foto que você quer O que você quer na mesa do bolo Com quem que você quer na mesa do bolo Para a gente não ficar Todo o tempo da festa Tirando fotos Porque para mim O casamento É para os noivos curtirem Eu pago caro para caramba Vai curtir sua festa E a gente saiu Para fazer aquelas fotos externas Enquanto elas arrumavam Ali o salão e tudo Ela queria foto Com os padrinhos lá fora Isso já estava no cronograma Aí eu pedi para chamar Pede para anunciar Os padrinhos Para virem aqui fora Fazer as fotos Com os noivos rapidinho Aí a pessoa que estava comigo Voltou e falou assim Então A sermanilista falou Que não vai para eles virem Porque eles estão comendo Oi O casamento não é dela Os noivos querem Não, espera aí Aí eu peguei Pede para ela vir aqui Por favor Ela foi lá Eu falei assim Então Fala você para a noiva Que ela não vai ter as fotos Que ela quer Com os padrinhos Porque os padrinhos Estão comendo Você pode anunciar isso para ela Agora Eu vou chamar os padrinhos Eu falei Obrigada Ah, boa Como assim? Isso longe dos noivos Então eu deixei a outra Porque eu sempre vou em duas pessoas Eu nunca vou sozinha Eu falei Vai lá fotografando ela O casal Enquanto eu vou Resolver esse Aí apareceram os padrinhos Na hora da mesa do bolo Ela começou A gente tirou as fotos Ela falou Não, volta aqui Ainda não terminou No microfone Ai Para o seu desespero Ela está com o microfone A gente na mesa do bolo Ela anunciando Fulano, vem aqui Tira foto Não sei o que Não é isso Terminei próximo Não, volta Que ainda tem mais foto Para fazer Atrapalhando toda a festa Não, atrapalhando Todo o meu trabalho Também É, também É meu trabalho Isso aqui As fotos Quem dirige sou eu Para não se mexer Onde não foi chamada Terminamos com os padrinhos Com os pais Como ela queria Com a avó Ela anuncia E quem quiser tirar foto Agora aqui com os noivos Na mesa É só fazer uma fila A noiva só olhou assim Para mim Arregalar o olho Eu Aí eu tive que fazer Senhora Nossa Não Você pode anunciar Que não vai ter foto Na mesa do bolo Com os convidados Porque ela vai passar Nas mesas Por favor Porque ela não quer Nossa Esse tipo de caos A gente fala Meu Deus do céu Imagina Eu não vou nem falar Como cerimonialista aqui Mas eu vou dizer o seguinte Como atrapalha O trabalho do fotógrafo Exatamente Porque tem todo um check list Também Então assim E cortada da noiva Que tinha que estar alinhado Com o seu A cortada da noiva Imagina se todo mundo resolve Tirar foto É Vai ficar só Você é assim que vai Com o caso Eu hein Que falta de Bom senso Que falta de bom senso Outros bafões Tem? Ah tem o da chuva O da chuva Conta aí Essa foi comigo Misericórdia Gente Assim Então aconteceu De O casamento É uma cerimônia Ser aberto E essa é uma cerimônia Ao ar livre No salão Mas a previsão Era de muita chuva Naquele dia E a noiva Não queria tenda É Primeiro que Meu equipamento Na chuva não entra Então assim Eu já não ia fotografar Se fosse ali É Aí E vai E vai E vai Não quero tenda No dia do casamento Ah tá bom Então vamos por tenda Tá coitada aqui Teve que tirar Do útero Uma tenda Porque gente No dia do casamento Eu não sei como Que eu consegui Aquela tenda Milagres Que acontece Porque daí vai Um fornecedor não tem Outro fornecedor não tem A gente tava tudo No desespero Desesperada Porque eu falei Como é que vai fazer A cerimônia Ia ter que fazer Lá dentro do salão Que era um salão Mega apertado Um corredor Que mal passa a noiva Imagina a noiva Com o pai Enfim Deu certo Colocou a Tena Na hora da noiva Descer do carro Pra entrar na cerimônia Aquele chuva Chuva Aí eu tenho foto Gente A Tati lá Com o guarda-chuva Trazendo a noiva Gente Não dá Mas a noiva Depois entendeu Agradeceu Agradeceu muito Ainda bem que eu te ouvi Ainda bem que eu ouvi Falei obrigada Porque imagina Como é que a gente Vai fazer menina É porque assim Existe o sonho da noiva A gente sabe O que é que casar É livre Mas existe a realidade Expectativa É realidade Infelizmente Muito legal Vamos falar Vamos para o nosso Último bloco Então A gente já volta Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando a mulher não se perde nesse furacão de referências internacionais e tal, e aí não sabe, e aí você sente a última bosta do pacote. Então, é realmente um trabalho muito sério, muito bonito, que realmente resgata essa autoestima. E como que custa? Como que é feito? Então, eu tenho pacotes a partir de 350 reais, né? Então, é acessível também, né? É, porque assim, é justamente pensando nisso, pensando em todas as mulheres, pra que possa atingir qualquer público. Eu tenho esse pacote de 350, mas tem pacotes de mais de mil reais. Então, tudo vai variar de acordo com o tipo de ensaio que você quer. Mas todos eles vêm pra te ajudar a fazer esse resgate. E aí tem a produção, que é o maquiador, que é o Renê, né? Que faz o cabelo e maquiagem. E aí as roupas da pessoa, que é ela que escolhe. Sim, com assessoria, né? Então, tem muitas pessoas que falam, eu nem sei que roupa, eu não tenho roupa. Sempre tem. Sempre tem, gente. Mulher sempre fala que não tem roupa. Aí sabe, guarda a roupa, fala, ah, tá tudo lá. Eu não tenho roupa, mas tenho um monte. Então, eu sempre acessoro, falo, tá, vamos lá. Não tem porquê. Vamos ver o que você tem de roupa hoje. Manda pra mim foto. Então, eu sempre peço, veste a roupa, tira uma foto na frente do espelho e manda pra mim pro WhatsApp. Toda essa assessoria, eu fecho, depois a gente vai conversando e montando looks juntas, né? Sim. Porque duas cabeças pensam melhor do que uma. E como eu tô nesse mundo da fotografia e agora também. Muitas coisas têm me ajudado, né? Metamorfose me ajuda com corporativo, mas o editorial de moda me ajuda com metamorfose. Olha! É, porque pra montar look. Sim. Então, o que você tem no seu guarda-roupa? Pra eu te ajudar a montar um look legal pra você. Sim. Com o que você tem. E isso tem me ajudado muito, né? E além disso, você dirige as fotos também. Sim. E é sempre fotos no estúdio, aberto? Depende, né? Então, assim, existem as fotos de estúdio. Falando do metamorfose, tem estúdio, tem externo. E tem o lifestyle, que pode ser tanto na sua casa, como também uma locação, tipo, Airbnb, né? Um hotel, alguma coisa assim, pra ser uma coisa mais intimista. Então, tudo vai depender do tipo de ensaio que a gente vai fazer, da pessoa. Então, vai variar muito de pessoa pra pessoa. Tem muitas mulheres que preferem fazer no estúdio. O estúdio que eu faço hoje, né? Que é o Toca do Panda, que é uma casa-estúdio. Ela é diferente, não é aquele estúdio só de fundo branco. É um estúdio onde tem vários cenários. A gente monta os cenários. Que legal. Então, tem cama, tem sofá, tem poltrona, tem cadeira, tem banco, tem fundos diferentes. Então, a gente pode montar cenários. Então, cada ensaio que eu faço, você pode perceber que, às vezes, o cenário é diferente, mas o lugar é o mesmo. E alguma mulher que você olhou e falou assim, vixi, essa aí não vai fazer um sorriso. E aí, ela se transformou na mulher poderosíssima. Teve? Não. Ou ao contrário, tipo, nossa, essa aí vai regaçar, vai, 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 vai. O contrário acontece. Porque eu sempre tenho muita expectativa em cima das mulheres, né? Eu sempre acredito que elas vão se soltar, que vai acontecer. Mas aconteceu uma ou duas vezes, ela no começo ficar, eu achava que a pessoa fosse, nossa, se soltar. Porque eram pessoas extrovertidas. Mulheres muito extrovertidas. Mas na hora que a câmera apontou, veio um gelo. Eita. É. Mas aí tem todo um trabalho e fluiu que foi uma beleza. Que foi maravilhoso. Que legal. E desafios dessa profissão tem? Ah, toda tem. O que você está encontrando? Toda profissão tem esse desafio. Muitos que, falando do corporativo, muitas pessoas que não acreditam que a imagem vá agregar. Ah, mas eu posso aparecer de celular. Mas eu tenho depoimentos de pessoas que fizeram ensaio comigo, corporativo, e que já viram, em menos de um mês, viram resultado. A diferença de pessoas, aumento no número de curtidas, aumento no engajamento nas redes sociais, aumento de vendas, aumento de procura, de orçamento. porque quando você mostra uma foto, uma fotografia forte, empoderada, com segurança, automaticamente você se pergunta, nossa, essa aqui dá para confiar. Então você não está falando nem de qualidade da foto, você está falando da personalidade da pessoa que aparece ali junto com o produto dela. A Edith está falando. Sim, é uma junção de tudo, né? Fotos com qualidade, porque assim, querendo ou não... Querendo ou não, é, fode câmera. O Samsung, o iPhone, não é a mesma coisa do que você tem, e não é só o equipamento também. É toda questão de olhar, porque assim, são estudos, né? São oito anos fotografando, então é um estudo, a gente vem estudando, vem agregando, né? Eu fiz inclusive o curso com a André, que você já... André, Belive. Entrevistou a Belive, né? Musa, maravilhosa, inspiradora. Vai aparecer aqui em cima, se é que a do YouTube, quiser assistir a história de vida dela, está aqui em cima, onde ela conta que ela ganhou Belive através da baleia lá de Orlando, da Disney, que falou com ela. Muito legal assistir. Maravilhosa, Andréia. Ela é foda. Nossa, minha musa, assim, número um. E, então, assim, são muitos estudos, né? Pra gente poder chegar no resultado da foto, porque não é só a foto, é aquilo que a gente estava falando, a direção, é o pensar, é o estudo, porque eu penso em todo o cenário, de acordo também com o tipo de profissão que aquela pessoa tem. Então, ela é uma coach financeira, uma educadora financeira, que foi uma das que eu fotografei, que é a Andressa. Então, o que eu preciso trazer pro ensaio dela? A gente fez em estúdio, mas a gente finalizou o ensaio dela num café. Porque o trabalho dela também traz essa questão de ela, essa liberdade de ela trabalhar de onde ela quiser. Legal. Ela gosta muito de café, ela sempre posta nos stories dela tomando café todos os dias, isso é uma conexão que ela criou também com os clientes dela, né? Tipo, eu sou a menina do café. Então, todo mundo já sabe que ela é a menina do café. Então, ela poder trabalhar de uma cafeteria. Claro. Poder atender o cliente dela online, ali no computador dela. Então, essa liberdade que a profissão traz no empreendedorismo. Assim como tem clientes que eu já fotografei no próprio espaço. Né? Então, de estética, por exemplo. Que a Camila já fez três ensaios comigo, de estética. Então, esse último, ela fez somente em estúdio, que ela quis somente a imagem dela. mas ela fez na estética dela fazendo os procedimentos com clientes. Mas se a pessoa for, por exemplo, de uma loja de surf, por exemplo, não cabe, você não vai, não é porque é corporativo que você vai fotografar ela de terno e gravata, sendo que não é o mundo dela, o mundo dela é o surf. Então, é possível ter um retrato corporativo nessa pegada esportiva, não é? Assim como tem personal trainers, que eles fazem com o quê? Com roupa de academia. Porque um personal trainer não vai de terno e gravata ou não casa. Porque a sua imagem tem que falar por si. Então, a pessoa olhar a imagem e falar, ah tá, a pessoa é isso. Mais alguma coisa legal pra falar dos seus projetos? Nossa, são tantas coisas, né? A gente já falou tanto assim, sobre tantas coisas. Mas uma coisa que eu sempre falo é sobre a questão da imagem, né? O posicionamento de imagem nas redes sociais. Porque hoje em dia todo mundo vende por rede social. Seja produto, seja serviço. Em primeiro lugar, onde você quer estar. Você precisa pensar nisso. Sim. E é investido aqui. Então, muita gente vê o investimento em fotografia como um gasto. E não é um gasto. É um investimento na sua imagem. Verdade. Então, onde você quer estar? Onde você quer chegar? Que tipo de público você quer atender? Então, você precisa pensar nisso pra que a sua imagem reflita isso também. Não adianta você querer atingir público XYZ, vender isso, aquilo, outro. Se a sua imagem não diz isso, se você não passa segurança, confiança e empoderamento na sua imagem. Perfeito. Então, se posicione. Muito bom. Eu tô aqui pra isso, gente. Convide, então. Então, por favor, entre nas minhas redes sociais. Tá lá, né? O Retratos Corporativos é o Brits Retratos no Instagram. Lá eu tenho várias dicas também. Eu dou dicas sobre isso também. Ah, eu ainda não tenho dinheiro pra investir na fotografia. Tenho sempre lá. Eu sempre dou dicas pra você começar. Então, estou aqui, gente. Disponível. Entre em contato comigo pra reposicionar a sua imagem também. Vocês vão gostar. Vão se surpreender com o poder que você tem, uma mulher, homem, enfim. Com o poder que a gente tem escondido. E a gente nem sabe disso. E no dia a dia isso se perde, mas é um momento importante. E o outro momento de se cuidar, de estar com você, né? Ao cuidar do amor próprio, né? Se cuidar, se amar. É. É uma das formas de ter a autoestima aí reativada, reavivada. Eu indico muito. Eu fiz e pra mim foi muito legal. Eu me vi de um jeito diferente. Me ajudou bastante. E do jeito que eu tava. Dois quilos acima com celulite de TPM. Foi muito legal. E super indico. E eu gosto muito do seu olhar, da sua direção, do seu cuidado, do seu respeito. Isso prova. Você parou a foto com a pessoa, né? Entendeu que não era esse momento, né? Isso é legal. Isso é um respeito, não é só grana, né? Não, não é. O dinheiro é consequência. É. Uma consequência que todo mundo quer. É. Mas ele é consequência. Não tem que ser a primeira coisa. De um trabalho que você faz por amor. Exatamente. Não tem que ser a prioridade, né? Muito bom. Gostaram, gente? Entre em contato com a Vânia. Vai fazer super diferença na sua vida, essa autoestima. focando de novo. A dica que eu dou é... Se você não tá com essa autoestima, faça um ensaio, compra um pacotinho pequenininho, então, de algumas fotos, pra você se ver, né? Entender até onde pode ser a sua potência de mulher chega, de homem, enfim, de pessoa, né? Pra depois vocês vão ver como isso vai mudar muito. Vai resgatar uma autoestima que nem você... Uma beleza real vai ser rápido a sua metamorfose. Porque nós somos uma borboleta e eu vim mesmo com essa de propósito. Porque a gente é livre pra gente fazer o que a gente quer. Dá pra ver? Exatamente. Agora dá. Né? E... E é isso. Muito grata por ter vindo aqui. Eu que agradeço pelo convite. Sucesso da nova empreitada. Obrigada e parabéns. Eu sou empreitada agora, né? Com o programa. É longe dos casamentos, mas trazendo aqui também à tona tantos empreendedores maravilhosos que estão aí no mercado. E fomentar, que é o que eu sempre gosto de fazer. Fomentar, né? Dar vitrine pras pessoas boas que tem aqui no Vale do Paraíba, né? É o que você sempre falou também. Sozinha a gente não é nada. A gente não é nada. É isso mesmo. Gente, muito grata. Um grande beijo pra vocês. Espero você no próximo sábado às 11 da noite. Facebook, compartilha. Instagram, segue a gente. No YouTube, se inscreve também. É de graça, tá? E você lá do... Ah, a gente tá lá no IPTV. Canal 5, Ceará. Estamos passando lá. Maravilha. Muito legal. Até o próximo programa. Um beijo. Obrigada. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho